configurando o câmera ip dessa vez é a câmera que tem auto track ela consegue seguir o movimento tem uma pessoa no local um cachorro ou uma pessoa ela vai detectar vai gravar e ao mesmo tempo vai seguir essa pessoa você vai ver no meu vídeo aí assiste esse vídeo e configura essa câmera com auto track uma das mais vendidas do mercado configurando câmera ip câmera inteligente com auto track que ela consegue seguir a pessoa o aplicativo é o uc vai ficar nele vai clicar mais smart link o laranja só clicar aqui nele colocar sendo a sua casa da loja da o próximo vai ouvir um do aqui ficou passou o dedo na tela ouvi ondas sonoras vai clicar procurar a câmera sempre lembrando tem que dar um reset na câmera ó ouviu esse barulho já conectou a câmera e vai esperar de 1 a 2 minutos a câmera já está conectada agora você vai determinar o nome eu vou colocar aqui loja ok confirmar vamos abrir a câmera já pede para definir a senha colocar uma nova senha vou clicar aqui configurar uma senha no caso a senha nova é 8 acima de 8 caracteres vou colocar 1 2 3 4 5 6 7 8 a salvar e aí a câmera já está conectada essa câmera tem auto track nem ela consegue seguir o movimento da pessoa muito fácil a configuração dela nenhuma das câmeras mais vendidas você observa que ela tá se movimentando câmera com auto track e aí você mexe aqui nela né pode gravar no próprio aplicativo agora eu vou colocar um cartão de memória ela tá me seguindo aqui ó movimenta aí ela tá indo atrás de mim essa é uma das câmeras mais vendida ó e se inscreva no meu canal marcos mas você e aprenda a configurar essa câmera ela tem uma baixada aqui ó pegando o movimento vou baixar aqui ó tento me sair e ela tá me procurando aqui